Aqui ó, esse vídeo aqui ó, se liga, ó, bomba GTA 6 acabou de ser vazada, cara, 2018, 4 anos atrás, eu falava disso Protagonista mulher, é, data emissão no Brasil, se eu não me engano isso aqui foi um youtuber muito conceituado Que vazou essas paradas aqui, lá nessa época não tinha vídeo, não tinha imagem, não tinha nada E eu fiz esse vídeo, se você quiser assistir ele, mas lá em 2018 eu fiz esse vídeo aqui falando da protagonista mulher E tudo indica que sim terá, né, com esse vazamento atual, é, as missões e uma missão no Brasil, né E acho que aqui, se eu não me engano, a cidade, eu falo também a respeito da cidade que é Vice City E tá aí galera, só pra falar a respeito do assunto, o cara que vazou provavelmente tava P com a Rockstar, com alguma coisa A gente viu aí a Rockstar agradecendo, é, agradecendo aí, né, a respeito do GTA 5, GTA Online Uma galera, é muita gente trabalhando no jogo desse E obviamente vai ter pessoas insatisfeitas, a Rockstar lucra muito dinheiro Às vezes o cara falou assim, ah, eu tô trabalhando muito, tô ganhando pouco, ó, se vocês não aumentar meus salários E não sei o que e tal, tô só especulando, tô dizendo que isso aqui foi o motivo O cara foi lá e jogou tudo no ventilador E é, e a minha opinião, eu acho zoadaço isso Eu não sou aqueles caras que ficam, nossa, spoiler e tal, eu não sou esse tipo de pessoa Né, fica muito triste com spoiler Inclusive quando saiu do The Last of Us Parte 2, eu sequer vi, sequer abri, nada, velho Eu sou assim, cara Eu não gosto de uma parada, eu não fico procurando, não fico clicando nessas paradas Simplesmente Mas independente desse vazamento ou não Que as coisas vão se confirmando, a cidade, a protagonista Ali teve até algumas missões ali, né, com diálogos de missões Pelo que me parece O jogo vai ser Não vou falar a palavra Grandioso O jogo vai ser grandioso Inclusive alguns vazamentos falando que Rockstar seria ali politicamente correto e tal Eu não vou entrar muito nesse assunto Eu sinceramente não curto Eu acho que a Rockstar, o GTA tem que ser a essência que ele sempre foi Se entrar nessa seara aí, não sei, mano Não vai agradar Eu sinceramente não curtiria Mas vamos esperar, certo? Então vídeos de 4 anos aí falando a respeito De onde poderia ser a cidade De alguns vazamentos que tinham saído da época E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não sei se o vídeo ficou longo ou não Mas, enfim Tenha paciência Assista ou coloca aí Um X Dois X Ou... Deixa o seu like Comenta Compartilha É nóis E o Dinatinho aqui Novinho Tamo junto Fui E o Dinatinho aqui 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 E aí